Olá, bom dia! Bom dia, Goiás! Que bom ter você aí do outro lado, meu amigo, minha amiga! Tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o nosso Agro Record, as notícias do campo, a partir de agora, hoje, domingo, primeiro domingo de fevereiro, viu? Dia 4 de fevereiro de 2024. Vem cá, só acompanhar o que você vai conferir hoje. Você vai saber um pouco mais sobre a importância da saúde bucal das éguas e dos cavalos. Os dentes precisam estar bem sadios para manter o desempenho e a saúde desses animais. Estudante de mestrado da UFG desenvolve projeto que mistura piscicultura com hidroponia. O estudo é para encontrar o modelo ideal para a agricultura familiar, juntando economia de espaço físico, recursos e tempo. Goiás pode ter pelo menos seis meses de estiagem. Isso compromete muito o agronegócio aqui do estado. Eu te explico o motivo, viu? E hoje tem sertanejo raiz e comida mais raiz ainda, gente. É arroz Maria Isabel feito no Fogão Alene, a música. É com uma cantora que esbanja beleza e muita simpatia. É a Mônica Estevão. Tá demais! Então vem junto, já liga para o amigo, para a família, porque o Agro Record está no ar. Vamos falar agora sobre a saúde dos animais. Você sabia que é preciso cuidar da saúde bucal dos equinos? Pois é. Se a resposta for não, é bom ficar bem atento, viu? Já que os dentes das éguas e cavalos precisam estar bem sadios para manter o desempenho e a saúde dos animais. Vamos saber mais na reportagem do Léo Gonçalves. A Márcia é apaixonada por equinos, tanto que se tornou uma adepta de esportes equestres. E ela passou um perrengue danado no ano passado. A Betina é uma égua da raça árabe e tem 10 anos. Vamos dizer, um animal pronto para a prática de esporte. Mas uma rachadura no dente deu muita dor de cabeça para a tutura. Depois de duas cirurgias, ela teve complicações, ficou quatro meses tentando fazer tratamento com antibióticos e aí debilitou bastante a saúde dela. Aí eu levei ela num especialista, que foi o Rodrigo Fronentino lá de Goiânia. E ele fez uma cirurgia e com 45 dias ela recuperou e ficou bem, graças a Deus. E voltamos para o esporte e ela estava bem mais disposta e normal. A Márcia sempre compreendeu e levou ao pé da letra a frase usada pelos antigos, a saúde começa pela boca. Prejudica a saúde do animal e também te atrapalha na prática do esporte. Você não vai conseguir praticar um esporte com um animal que ele está sentindo dor, que ele não está se sentindo bem. O que aconteceu com o animal dela foi um alerta para cuidar da saúde odontológica dos equinos. Isso vale para animais que participam de competições e também cavalos da lida diária no campo. Aqueles usados para manejo do rebanho. Muitos criadores podem até não imaginar, mas os animais quando estão doentes, eles dão sinal. E o professor Júnior vai dar mais detalhes da importância de cuidar da saúde bucal dos equinos. Né professor? O animal dá sinal então de que algo não está bem com a dentição? Sim, devido a problemas de desgaste dentário ou mesmo pelo tipo da mastigação deste animal, a formação de cantos e pontas e isso pode adivir a machucar a bochecha do animal, a língua, tá? E havendo também necessidade de reparo nesses dentes para que ele tenha uma boa mastigação e um bom aproveitamento desse alimento. Primeiro, um dos primeiros sintomas, ele vai deixar de se alimentar direito, ele vai perder peso, tá? Ele vai decair o seu estado corporal. Você pode olhar que o estado corporal desse animal está muito bom, certo? Com relação que a dentição dele está razoável. Ela pode não estar perfeita porque tem tempo que não se faz uma avaliação, que provavelmente a gente deve fazer essa avaliação a cada seis meses, certo? Para que tudo corra dentro do normal para o animal. Quando o cavalo vai ser examinado, o trabalho do veterinário começa apalpando a região dos dentes. A gente não imagina, mas é super importante para identificar alguns problemas. Um equino, se bem cuidado, pode viver de 25 a 30 anos. Mas para conseguir ter uma vida longa assim, é preciso receber cuidados e medicações adequadas. Os cavalos e éguas são animais que podem ter de 36 a 44 dentes. E destes, 24 são fundamentais para mastigação. E não é que na área da escola de veterinária de uma universidade de Anápolis descobrimos uma curiosidade? Os dentes dos equinos nunca param de crescer. Isso mesmo, crescem durante toda a vida do animal. Agora, quando algum dente fica comprometido, é preciso fazer a retirada. E não é qualquer profissional que consegue lidar com os cuidados da saúde bucal dos equinos. É tão importante manter os dentes bem cuidados que existe até odontologia equina. Ou seja, dentista de cavalos e éguas. É um veterinário que especializa nessa área. É o caso do Rodrigo Florentino. Ele é um dos poucos especialistas com vários estudos sobre a odontologia na região centro-oeste. Foram anos de aperfeiçoamento. Tanto que ele é um membro fundador da Associação Brasileira de Odontologia Equina. Em alguns casos, o Rodrigo atende na fazenda. Mas quando a situação é mais complexa, é preciso levar o animal ao hospital. Esse aqui é o centro cirúrgico. Tem de tudo. Raio-X, para verificar como está a raiz dos dentes. Sinoscópio, usado para identificar problemas de sinusite. E também horoscópio. Equipamento utilizado para verificação dos dentes bem de perto. Antes de procedimentos mais complexos, o animal é anestesiado. Tudo é feito para que o equino não sinta dor nenhuma. Hoje em dia, tratamentos odontológicos, de cirurgia, de ortodontia, extrações, intervenções um pouco mais complexas na cavidade oral. Ou seja, até na cabeça do cavalo, eu posso dizer. A gente consegue fazer com o animal assim, da forma que está. Esse aqui. Desde que esse animal não passe por nenhum tipo de problema doloroso, nenhum tipo de processo doloroso. Então a gente tem um animal aqui agora, ele está em uma infusão contínua, que a gente considera como a neuroleptanalgesia, com bloqueios perineurais, com bloqueios regionais. A gente está esperando o tempo dar certo, né? Durante essa entrevista, o tempo de latência para poder começar o procedimento, que nesse caso aqui vai ser a remoção de um elemento dental. Isso significa que essa égua vai passar por uma cirurgia, vai retirar um dente e ela não está sentindo nenhuma dor? Teoricamente não. Não tem nenhum tipo de dor. Por que eu falo teoricamente não? Como é um caso crônico, né, de inflamação das raízes dentais, muitas vezes a quantidade de acidez naquela ferida não deixa com que o anestésico haja com eficiência. Logo, a gente faz uma anestesia, ou bloqueios anestésicos retrógrados, ou seja, mais caudal ao problema. A cirurgia é minuciosa e o veterinário precisa estar atento a tudo e ter conhecimento e habilidade para manusear as pinças e aparelhagem para a extração dos dentes. Esse cavalo que está passando por cirurgia era para estar pesando mais uns 120 quilos, mas o problema odontológico influenciou na alimentação e acabou causando uma perda de peso. Além disso, se não tiver um atendimento diagnóstico adequado, poderá acarretar em um período não muito longo outros problemas de saúde. O nosso paciente, o cavalo, ele é mudo e a cavidade oral é fechada. Então, a melhor forma da gente identificar um problema é fazendo a profilaxia, tratamentos odontológicos preventivos. Todos os animais precisam. Por que todos os animais precisam? Porque todos os cavalos têm os dentes com crescimento contínuo durante a vida inteira. Com esse crescimento, acaba mudando cada vez mais a morfologia, pelo processo de mastigação. Todas essas modificações vão acontecendo com o passar do tempo. E o criador consegue identificar alguns sintomas que podem indicar que o equino está sofrendo com problemas odontológicos. Quando o animal demonstra esses sinais, muitas vezes a gente já está num processo crônico, ou seja, num momento já tardio. Alguns desses sinais são corrimento nasal, emagrecimento progressivo, aumentos de volume na face de um lado ou de outro ou dos dois lados, diferentemente de outras doenças que podem dar esse aumento de volume, queda na performance, alimentos que caem quando o animal coloca na boca, o alimento que cai, o cheiro ou o odor fétido vindo da narina ou da cavidade oral, relutância ao trabalho, o animal que se queixa a receber embocaduras, ou seja, ele não quer trabalhar hoje e está bem, amanhã não está legal, diarreias intermitentes, o animal que ele apresenta um processo de diarreia, faz, por exemplo, defeca mole hoje, amanhã está bem, passa uns dias, acontece de novo. E lembra da Márcia, do início dessa reportagem? Pois é, ela teve medo do pior acontecer. Foram meses de sofrimento e 45 dias de recuperação depois da última cirurgia. E quando a Betina voltou para a rotina, no Sindicato Rural de Anápolis, a recepção foi surpreendente. A impressão é de que neste abraço, o animal agradeceu o carinho e preocupação da Márcia com a saúde da Betina. Isso é uma demonstração de que um velho ditado tenha mais sentido ainda. A saúde começa pela boca. Vamos agora para o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Que tal aprender pratos tradicionais da culinária rural, hein gente? A gente aqui, a gente adora, você sabe disso, né? Pois é, as receitas que despertam memórias afetivas estão no novo volume do livro do Senar Goiás, Receitas com Histórias do Campo. E hoje a gente recebe a Carla Leite, que é coordenadora de promoção social do Senar Goiás. Carla, seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui com a gente para falar desse livro tão importante. E a gente já começa falando, né? Esse livro que traz um festival de receitas. Está disponibilizado para o estado inteiro, é Receitas do Estado inteiro? Sim, olá a todos. Sim, Nayara, esse livro, História com Receitas do Campo, traz as receitas ganhadoras realizadas no Festival de Receitas do Campo, que aconteceram em todos os municípios do estado de Goiás. Pois é, eu estou vendo aqui, né? Que interessante, gente, no livro, deixa eu colocar aqui para o pessoal poder ver direito, vem a foto das pessoas, a receita. Isso é legal, contar a história dessa pessoa também, né? Exatamente. A ideia do Festival de Receitas do Campo é trazer um resgate da culinária rural, né? Então, aquelas receitas que são passadas de geração para geração, que têm um toque da tradição familiar, que enaltecem os ingredientes utilizados aqui do nosso estado, são o foco do nosso programa de receitas, do Festival de Receitas do Campo. Gente, as fotos são magníficas também, olha, quem quiser já pode baixar esse livro, apontando o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, ou também pelo site do Sistema FAEG, Senar, e que tipo de receita traz o livro? Conta um pouquinho para a gente. Certo, então, as receitas presentes no nosso livro são receitas de diversas categorias, como almoço e jantar, lanche da fazenda e sobremesa rural. São receitas ganhadoras dos festivais de receitas do campo, nos quais os participantes fazem os pratos com as suas receitas favoritas, levam ao festival realizados nos diversos municípios do estado, e aí, então, a gente tem a possibilidade de realizar um julgamento, né? Uma eleição ali em cada festival para a gente ter as receitas ganhadoras. Ai, gente, a gente está vendo passando ali umas receitas magníficas, né? Da vovó, quando vê vovó na frente, né, Carla? Sabe que é boa. Agora me conta, quem está em casa assistindo que adora cozinhar também, pode ter uma receita neste livro, nesse ano, não nesse, né? Na próxima edição, como que faz? Exatamente. Os festivais já começaram a acontecer nos municípios, e a gente tem uma agenda aí ao longo de todo o ano, nos diversos municípios do estado. Então, fiquem atentos aos nossos parceiros, que realizam as divulgações e as inscrições. Se você tem em casa uma receita tradicional da sua família, inscreva e participe. Gente, é imperdível esse livro, tá lindo. Aponta aí, ou a câmera do seu celular para o QR Code, já dá uma olhadinha ou entra no site, tem um telefone também para você ter mais informações. E quem sabe, hein, eu não trago aqui esse livro próximo ano com a sua receita aí de casa. Carla, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E vamos falar agora das cotações. Vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário. A gente começa então com a cotação do milho, gente. Olha só, na tela aí, o preço médio semanal da saca de 60 quilos está sendo negociado em Acreúna, R$ 56,66. Em Catalão, R$ 57,12. A variação do milho na semana é positiva, viu? 1,8%. Vamos dar uma olhadinha na soja? Na cotação da soja aí, a saca de 60 quilos está sendo negociada em Catalão a R$ 116,25. Em Pammery, R$ 113,25. Variação da soja, olha a queda da soja aí, já um reflexo, gente, da falta de chuvas no ano passado, daquele clima doido, as ondas de calor, e isso afetou a safra. E a gente já trouxe bastante sobre isso. Estou aqui ainda com o livro na mão. A gente trouxe bastante sobre isso. Ainda vamos continuar repercutindo. Então, a gente vê a queda da soja significativa. Menos 5%, então, a queda da soja durante essa semana. Claro que aqui a gente vai continuar falando sobre esse reflexo para o homem do campo, tá? Vamos dar uma olhadinha na cotação do boi agora? Na arroba aí, para você, a arroba do boi está sendo negociada em umas a R$ 223,33. Em Jatai, R$ 220,00. A variação da arroba durante a semana é negativa também, mas uma queda, né, esperada, né? Uma queda que está aí na margem, 1,6%. Primeiro intervalinho aqui, não vai sair daí, tá? Porque você sabe que o intervalo é rápido, tá, gente? E, olha, daqui a pouco tem música, tem muita coisa para você. E lembrando que você pode participar com a gente. Manda sua mensagem, põe aí na tela para a gente o telefone do AgroRecord para você participar, mandar o seu nome para a gente, mandar aquele abraço carinhoso para a gente, para você, tá aí, viu? Intervalinho rápido, não sai daí. Daqui a pouco, isso tudo mostra que cresceu o número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio. Música Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo para você. Daqui a pouco, muitas oportunidades, viu? Ficar ligadinho aqui com a gente. Olha, o estudo mostra que cresceu o número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio. Sobre esse assunto, a gente convidou o advogado mestre em Direito Constitucional Econômico, Rafael Brasil. Tudo bem? Olá, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. E vamos falar, né? Porque, na verdade, ano passado foi um ano muito difícil, principalmente para o agricultor, por conta das condições climáticas. E a gente viu uma quebra na safra da soja e muitos não vão fazer a safrinha, o milho, né? Que é uma cultura muito importante. Esse seria um dos motivos? Olha, eu costumo dizer que todos os setores da economia estão enfrentando crise. Isso porque, seja na indústria, seja no agronegócio, seja no setor da aviação, todos os setores estão enfrentando crise. No agronegócio, além das incertezas econômicas que nós enfrentamos no Brasil, as dificuldades da crise financeira que nós ainda vivenciamos, nós ainda temos incertezas climáticas. E justamente essas incertezas fazem com que o aumento da crise no setor do agronegócio seja uma realidade. Isso porque nós podemos citar aqui, quando se há uma incerteza, há, obviamente, um aumento da taxa de juros do banco. O banco vai querer emprestar o dinheiro para o produtor rural com uma taxa de juros elevada. E, consequentemente, ele não terá condições de arcar com a sua produção, de continuar produzindo, seja na safra ou na safrinha. Então, essa série de fatores contribui para esse momento de crise no setor do agronegócio que nós estamos vivendo. Pois é, e tem muita gente se perguntando, até mesmo produtores que estão iniciando ou nunca passaram por uma crise, como é a recuperação judicial? Por que optar pela recuperação judicial? Seria uma renegociação dessa dívida? É muito melhor do que ali no banco e tentar abater os juros, tentar renegociar? Como que funciona? Exatamente. É uma renegociação. Eu costumo brincar que a recuperação judicial é um fôlego para o produtor, para o empresário, continuar mantendo as suas atividades. E é muito importante que se diga isso. Aqui ninguém está dizendo que, com a recuperação judicial, o negócio vai acabar, a produção será encerrada. Pelo contrário. É uma maneira legal, é um mecanismo legal, onde o produtor poderá renegociar todos os seus contratos, todas as suas dívidas com os seus credores. E isso é mais interessante do que negociar diretamente com o banco, porque quando se ingressa com o pedido de recuperação judicial, já há a interrupção da rolagem daqueles juros, os juros sobre juros, e nós sabemos que isso faz com que a dívida aumente consideravelmente. Então, com o congelamento daquela taxa de juros e a renegociação, talvez por 5, 10, dependendo do tamanho, do volume, ali daquela recuperação judicial, até 20 anos, é claro que se torna muito mais interessante se utilizar dessa medida como um fôlego para manter as atividades funcionando. Agora, legalmente, como que esse produtor está respaldado diante dos credores? Estou em recuperação judicial, que não quer dizer falência, né? Que, às vezes, o credor fala, nossa, está em recuperação judicial, agora eu não recebo. Legalmente falando, ele tem um prazo maior, como que funciona? É interessante que a recuperação judicial, ela vem justamente como um mecanismo para se evitar a falência, que realmente é algo mais gravoso, que representa ali o encerramento das atividades. Na recuperação judicial, todos os credores, eles serão chamados para o processo, acontece o que nós chamamos de Assembleia Geral de Credores, onde todos os credores, ou pelo menos a maioria dos credores, precisa aprovar o plano da recuperação judicial. E aí, o pagamento, ele vai ser estabelecido ali, né? E negociado credor por credor, para que todos aceitem ali aquelas condições de pagamento. Isso é feito judicialmente, então o juiz, ele precisa validar, e é claro que isso envolve um compromisso muito grande da parte devedora, né? Não adianta eu assumir ali uma negociação de pagamento, e depois não honrar com o que eu estou pactuando. Então, é um compromisso muito sério, que a parte recuperanda assume, né? Que o produtor rural, que está nessa dificuldade, vai assumir perante os seus credores. Isso garante, sim, uma segurança jurídica para quem vai receber, porque embora esse pagamento, ele seja parcelado em muitas vezes, é melhor um parcelamento daquele valor a receber, do que o não pagamento, justamente porque nós entendemos a importância do produtor rural, do empresário no Brasil. O produtor rural, ele movimenta a economia brasileira, e para salvar a produção brasileira, é que, então, nós temos a recuperação judicial como um mecanismo para que as atividades continuem funcionando. Agora, para a gente encerrar rapidamente, né? Falando do macro, um cenário como um todo, a gente sabe da importância do agronegócio, para a economia, para o PIB do Brasil. Diante dessa pesquisa, que mostra um aumento de pedidos de recuperação judicial, como que é o cenário que o senhor vê hoje? Isso vai impactar muito negativamente a economia? Olha, o impacto da economia, ele já existe. Isso porque a crise é a causadora desse aumento. Mas eu vejo esse aumento do pedido de recuperação judicial como um fator positivo, porque antes de 2020, antes da alteração da lei de recuperação judicial, boa parte dos produtores rurais que trabalhavam ali na informalidade sequer tinham a possibilidade de ingressar com a recuperação judicial. Isso fazia com que eles simplesmente fossem à falência, quebrassem por completo. Então, existir a possibilidade de um produtor rural se recorrer, se valer a esse mecanismo da recuperação judicial é muito positivo. E esse aumento do número está ligado justamente a essa alteração da lei que hoje permite que você, produtor rural, possa ingressar com uma recuperação judicial, claro que respeitando ali os requisitos da lei. Tá certo, Rafael Brasil. Muito obrigada, viu, pelas explicações. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia, eu que agradeço. Vamos falar de oportunidades agora? Vamos lá, pega papel, caneta, celular, já anota, porque os custos são de graça, gente. Olha só para você se inserir no mercado do agronegócio. A tela aí, curso de organização da empresa rural. Esse curso é online, totalmente de graça. As matrículas até o dia 26 de fevereiro. Informações, ead.senargo.org.br. Tem mais oportunidades aí na tela para você. Boas práticas agropecuárias para queijarias artesanais. Esse curso também totalmente online e gratuito. As matrículas até o dia 5, ou seja, até amanhã corre para fazer, tá bom? Totalmente de graça. O endereço é o mesmo do outro. Tem mais. Curso componente animal no sistema de ILPF. Online e totalmente de graça até o dia 19 a matrícula, tá? Endereço é o mesmo. E lá nesse endereço aqui, gente, no ad.senargeo.org.br, tem várias oportunidades. Corre lá e agarra uma delas. As chuvas dos últimos dias têm contribuído para o bom andamento das culturas. Mas a meteorologia faz um alerta. O produtor rural deve se preparar para um período de seca que já começa em maio e deve durar seis meses. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o André Amorim, diz que é importante o criador de gado preparar a alimentação dos animais para enfrentar esse período. Vamos ver? Nós teremos aí a redução do el ninho e nós vamos entrar na neutralidade. Mas isso vai acontecer já em meados de maio. Então, nós teremos aí neutralidade. Mas meados de maio, o que acontece? Maio, principalmente. É o nosso período seco, Larissa. E com isso nós estaremos entrando no período seco, o Laninha volta de agosto para setembro. Mas o nosso alerta para o amigo produtor, para quem mexe com gado, principalmente gado, é que faça a sua prevenção para o período seco, principalmente em questão de alimentação para esse gado. Por quê? Nós teremos aí praticamente seis meses de estiagem. Não quer dizer que não vai chover nesse período, pessoal, mas as chuvas vão ser chuvas irrelevantes. Então, nós teremos aí as chuvas já acabando, terminando em volta de meados de abril, já finalizando. A gente começa maio e vamos até outubro, meados de outubro. Com o Laninha voltando, volta as chuvas para o Brasil Central, mas o retorno, ela ainda permanece, assim, aquele período de estiagem bastante prolongado. Por que o alerta? Porque as chuvas, praticamente, nós temos aí janeiro, fevereiro e março de chuvas. Então, para quem, principalmente, pastagem, nós estamos praticamente sem pastagens aqui no estado de Goiás, muito pouca pastagem e o pessoal ainda focado no plantio, mas esse alerta para o produtor, principalmente, gado de corte, gado de leite e para quem quer fazer o seu planejamento, já se prepara aí para seis meses de estiagem. Pois é, focado no plantio também por conta dos fatores climáticos, mas o André já traz esse alerta para você, principalmente, pecuarista, tá, gente? Prepara a nutrição desse animal para esses seis meses. Mais um intervalinho aqui no Agro Record, não vai sair daí, porque você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco, estudantes de mestrado da UFG desenvolvem projeto que mistura piscicultura com hidroponia. E ainda, tem sertanejo raiz e a comida é arroz Maria Isabel. A música é com uma cantora que esbanja beleza e muita simpatia. abriu a casa dela para a gente, onde ela cresceu, uma roça tradicional mesmo, lá em Caldazinha. É a Mônica Estevam. Para não se preocupar, se Deus quiser este ano, eu consiga me formar. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Lembrando que quando o programa acaba, gente, ele vai na íntegra para o YouTube. Já acessou o YouTube da Record Goiás? Ainda não corre, vai lá. Já acessa aí na sua tela o endereço do YouTube lá. Além do Agro, tem várias reportagens aqui da nossa equipe e conteúdos muito legais, como o nosso podcast, o Pode Prociar. Vai lá, viu? Porque depois que o programa for para o ar, você consegue anotar os cursos, a receitinha passo a passo. O nosso YouTube é imperdível. Olha, uma estudante de mestrado da UFG desenvolveu uma pesquisa em parceria com a Emater. O objetivo é buscar a integração da piscicultura com a hidroponia. O estudo planeja encontrar um modelo ideal para a agricultura familiar, visando economia de espaço físico, recursos e tempo. A reportagem é do Léo Gonçalves. A ideia da Débora foi buscar a integração entre criação de peixes e o cultivo de hortaliças. E o início dessa pesquisa foi num espaço chamado Mesa de Cultivo. Embaixo, um tanque com peixes da espécie tilápia. Em cima, o cultivo de alface. Olhando assim, é difícil imaginar como é o funcionamento. Mas a Débora explica pra gente. Esse tanque de peixes, a gente alimenta eles e os restos de... As excretas e restos de ração serão utilizados por bactérias presentes aqui na mesa de cultivo, que são bactérias nitrificantes. Transformam esse nitrogênio em nutriente para o desenvolvimento das plantas. Então é um sistema integrado, onde a gente reaproveita os nutrientes, né? É um sistema cíclico e é por isso que é considerado sustentável pela FAO. Antes da água voltar para irrigar os alfaces, ela passa por uma espécie de filtro, para tirar algumas impurezas que possam entupir a bomba. Depois, a água rica em nutrientes para as hortaliças volta para a mesa de cultivo. Esse efluente da piscicultura que estaria sendo liberado no meio ambiente, que poderia trazer algum prejuízo, um impacto ambiental, como a eutrofização de rios e lagos, a gente vai estar aproveitando para nutrir e fazer o desenvolvimento dos vegetais. Foi aí que surgiu uma pesquisa sobre aquaponia. O desafio inicial era criar um equipamento para viabilizar o projeto. O protótipo foi desenvolvido aqui no Campo Samambaia da UFG, em Goiânia. E a professora Fernanda é quem vai explicar para a gente como que foi o desenvolvimento desse protótipo. A proposta é basicamente unir o sistema aquapônico RAFT com o sistema aquapônico NFT, que é o fluxo laminado de nutrientes. Então, a planta precisa, logicamente, ter acesso à água com os nutrientes, mas também ela precisa ter uma oxigenação no sistema radicular. Então, nesse sistema, você permite trabalhar essas duas questões. Então, uma parte dela vai ser irrigada e a outra parte vai ter esse acesso ao ar. Por isso que fez a união entre essas estruturas. E, basicamente, é importante para a gente ter uma estrutura que fosse mais acessível. Então, você observa que são, basicamente, canos de PVC de 100, 75. A gente usa copinho descartável e lacres, abraçadeiras. Garrafas PET. Então, fica muito mais simples para o produtor estar desenvolvendo essa estrutura dentro da sua propriedade rural. Professora, qual a diferença do sistema de hidroponia? A hidroponia, a água que irriga os vegetais, ela é uma água que está inserida, enriquecida, com uma fórmula de nutrientes acessível para... acessível não, que vai atender à exigência nutricional da planta. No caso da aquaponia, você vai usar o resíduo da produção do peixe para a nutrição da planta. Aqui na UFG, a demonstração foi realizada num tanque de alvenaria. Mas essas fotos e vídeos mostram um projeto na área da piscicultura da Emater em Anápolis. O projeto foi desenvolvido durante seis meses na estação experimental da Emater em Anápolis. Ô Débora, durante esse período, o que foi observado? Certo. A gente inicialmente começou com a classificação dos peixes aqui no setor de agricultura da UFG. Levou animais com cerca de 50 gramas e distribuiu eles em 12 viveiros escavados. E testamos três densidades. Dois peixes por metro quadrado, três e quatro peixes por metro quadrado. Então foram distribuídos, colocados em cada um dos viveiros, um sisteminha desse, com 45 perfurações para a colocação das mudas de alface crespa. Então foram selecionadas também alfaces crespa para essa pesquisa, por ser uma espécie bastante... um vegetal bastante demandado pela população, que tem um alto consumo, e por ser também uma espécie menos exigente, nutricionalmente falando. Fernanda e Débora são pesquisadoras e queriam estudar mais essa integração da aquaponia. Foi aí que surgiu um novo parceiro, um produtor rural de Itapuranga. Débora apresentou a ideia, ele topou participar e até deu sugestão para melhorar alguns pontos do projeto. A gente fez com substrato, a gente fez com compostagem, a gente fez também com argila, né? Aí, onde a gente fez vários experimentos para ver qual seria melhor o desenvolvimento. A pesquisa ainda não foi publicada, mas os resultados iniciais são promissores. A gente observou que dois peixes por metro quadrado, a tilápia teve um melhor desempenho, um maior rendimento e também foi observado um melhor bem-estar dos animais. E quanto às alfaces, a gente viu que elas cresceram mais também em dois peixes por metro quadrado, no entanto elas não conseguiram alcançar um tamanho comercialmente falando. Agora, o principal benefício para os produtores da agricultura familiar será a economia de espaço físico e o menor esforço para a produção, tanto de peixes quanto de hortaliças. E melhor disso tudo, é a possibilidade de ter mais uma opção de renda no campo. A produção de alimentos e a produção de peixes num pequeno espaço, dá para fazer muita coisa? Dá, com certeza. Que incrível, gente! É isso que a gente fala, né? Educação, conhecimento, isso tudo também para o agronegócio agro, que é isso, que é expansão. E olha, vamos dar uma olhadinha agora no que vai ter no programa do Faro para hoje? Hoje, 4 da tarde. Aí eu pergunto para você, mas o que a Dona Irene, com 83 anos, a vovó da balada e o playboy Juliano, tem em comum? O cantor Amado Batista vai ajudar a descobrir Hora do Faro. E hoje tem Sertanejo Raiz. E a comida é arroz, Marisa Abel, uma delícia. A música é com uma cantora que esbanja beleza e simpatia, Monica Estevam. Eu fui lá de pertinho conferir uma roça que ela foi criada. E abriu também aí, gente, a cozinha dessa roça. Adivinha? Fogão a lenha. Vem comigo. Sou vento e sou rocha, um viola e um cantador. Eu sou roça, eu sou calo e não me calo, eu sou ribeirão. Sou poeta das estrelas, a menina da porteira. Minha vida é o sertão. Alô, Monica! Que delícia de música, que linda, gente. Olha só, que incrível. Parabéns essa artista, música dela. E quero também parabenizar o Matheus. E o inglês, falei certo? Falei? Quem mandou é ter o nome estrangeiro, né? É, né? Mas falei ou não? Pode corrigir. Então tá. Gente, olha, obrigada por receber a gente nesse lugar maravilhoso. É roça, é do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto, a gente tá em Caldazinha, na casa da tia, da Monica. Daqui a pouco você vai conhecer ela. Tem uma senhora, olha, gente boa, um carisma, que eu acho que vou levar até ela lá pra recolher. É, né? Vamos conseguir ir lá, vamos fazer uma comidinha boa. Mas que delícia. Me fala mais dessa música um pouco. Olha, esse projeto, ele surgiu assim... Eu precisava resgatar uma raiz que estava em mim, que eu não tava explorando, porque eu tava trabalhando rock, né? Mas eu preciso fazer aquela moniquinha, aquela moniquinha que minha tia até me chama, moniquinha. E eu, qual o projeto? E veio de volta ao sertão. E aí comecei a compor. Até chamei pessoas pra participar do projeto e tudo. Você que compôs essa? É, a composição minha e da minha tia Caritas Miguel, que é uma grande cantora também. E foi fluindo. Chamei o meu amigo Matheus, né? Um grande músico. E a gente começou. Falei assim, olha, eu quero o som de viola nessa música. Eu quero isso, eu quero aquilo. Trazer aquela moniquinha lá de Caldazinha. Olha pra gente que é uma honra, gente. Que delícia. Falei que eu quero morar aqui. Falei pra sua tia. Oi, posso vir de uma resenha aqui. Posso aparecer num domingo, assim, como quem não quer ninguém? Não, o Romil já falou, né, Romil? Pode vir. Agora, Mônica. É, Mônica. O povo chama de Mônica, de Mônica. Na verdade, eles me chamam de Monique. Não, aí eu não quis mudar o nome. Vou confessar que o André, que tá ali do outro lado, falou, é Mônica. Mônica. Falei, não, porque eu já vi ela na internet. Não é, não. É Mônica. É, Mônica. Assim, pela ortografia, a semântica seria o certo Monique, né? Tá separado ali, né? Mas, como você é dona do seu nome, aí eu falo assim, eu sou a Mônica. Moni, um F, um K. Eu sou a Mônica. Aí deixei, não quis mudar, não, sabe? É, a gente é dona do nome, mas o pai que escolhe, né? Coloca um H, um Y no meio, confunde todo mundo. Agora não tem mais jeito de trocar, o meu vai ficar desse jeito. Agora vamos lá, mais um pouquinho, que você gosta de cantar, além das suas, claro, sua música é linda, ainda a gente vai ouvir mais dela, tá, gente? Porque tem, ó, Segredos, que ela vai contar pra gente, que além de uma grande cantora, tem mais, tá? Tem mais dessa veia artística dela, mas não é na cozinha, não, que eu já tô sabendo que ela só vai auxiliar. Mas, assim, vamos lá e de modo. Vamos, vamos, vamos fazer o trabalho da Lauana, né? A gente tá gostando muito, então, simbora! A Cássio com a Cássio bem marcada em cartas de tarô Oh, oh! Oh, meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, estava assim No dois destinos que surpreis eles preparou Oh, meu amor, esse amor estava escrito nas estrenas, estava assim Sucesso da Lauana, na verdade foi da Tetê Espíndola, né gente? Não me deixe esquecer. E que voltou com tudo na fazenda. E com essa linguagem aí, né? Sertão, sertanejo e tal, o pessoal comprou muito. Explodiu, né? Explosão. Agora, olha, você viu que ela tem música própria, gosta de cantar uma moda e gosta também de cantar os virais. Agora, me fala o seguinte, e cozinhar? Você cozinha? Não, eu cozinho, gente. Adoro, vocês sabem. Eu cozinho. Meu filho não gosta da minha comida, vou ser sincera. Mas é porque eu gosto de fazer umas coisinhas diferentes, assim, eu tento, eu invento, né? Coloco um pouquinho da culinária oriental, junto com o ocidental, junto com o piqui, aí fala, mãe do céu, que que lindo. Para. Mas por isso que hoje a nossa chefe vai ser uma pessoa também do seu coração, né? Ah, sim. Essa pessoa aqui, para mim, está aqui hoje, assim, eu me emociono muito. Eu passei várias partes da minha infância aqui e me lembro muito, assim, de andar aqui por aqui, né? Com meu tio ainda vivo e tudo. Minha tia Janésio, meus primos. Marca muito, marcou muito a minha infância. Ah, até eu emocionei aqui, porque realmente é um local, gente, de paz e que a gente lembra de coisas, às vezes, que a gente nem viveu. Mas, sei lá, tem uma atmosfera diferente, né, meninos? Tem uma atmosfera diferente. Vamos lá conhecer essa pessoa tão especial? Vamos, tia Janésio. Vamos lá. Essa aqui é a dona Janésio. Deixa eu dar um abraço na senhora. A famosa tia Janésio. É, que a Mônica se emocionou ali, falando. E aí me conta, deu muito trabalho? Não, até aqui não deu muito, não. Um pouco, né? Mas corria por aqui, queria comidinha pronta? Não, queria. Agora, estou sabendo que a senhora vai cozinhar para a gente hoje? Uai, nós vamos fazer um gololó, né? Conta para a gente, o que vai ser? Uai, nós vamos fazer um arroz carreteiro, uma saladinha, né? Um macarrão. É a Maria Isabel? Parece que tem um outro nome, é Maria Isabel? Maria Isabel, né? É. É que também o pessoal, são parecidos, porque colocou arroz, colocou... A carne? Só, virou, né? Mas do Goiás aqui a gente conhece, né, o Maria Isabel. Agora, conta para a gente, o que vai de ingrediente? Para a gente fritar a carne com a cebola, né, e um pouquinho de tomate, bem fritinho. E daí põe o arroz, né, para fazer. Tem um segredo aqui, né? Parece que vai muito alho. É, o ar amassado. Chegamos aqui a jatava, mas é o ar, porque parece que é... E, gente, um arrozinho com alho, não tem coisa melhor, né? Ah, eu acho, bom. E tem uma coisa melhor ainda, fogão a lenha? Pois é, panela de ferro, né? Oh, gente, hoje estamos passando muito bem, obrigada. Que simpatia, senhora. Vamos lá, então, mostrar esse passo a passo, como que faz esse arroz? Vamos. Bora cozinhar, né, tia? Agora vamos trazer um incentivo a mais para a dona Genésia, que está aí no fogão a lenha. Olha só, fumaça aqui, né, dona Genésia? A senhora gosta de ouvir muito a Monica, sua sobrinha, cantando, né? Eu gosto. Eu vi que ela estava emocionada ali. Vamos pedir para ela cantar um pouquinho, então, para incentivar mais? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando Para aquele sertão afora, seu berrante a tocando Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Eu se sentem muito mais pra acabar se divertindo Vamos bater a saudade, olha aqui pra cima Saibe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Só que lá de longe, tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Ai, que saudade, né? Ah, muito bom! A gente até se emociona, né? Não tem como, né, meninas? E você já viu que ela é muito talentosa, Monica. Agora ela tem outros talentos, né? Eu tô aqui com o livro dela, Monica Estevam. Sim. Fala um pouquinho desse livro pra gente, Monica. Gente, esse aqui é um livrinho, é a literatura infantil, né? É... Zeque e o Pequeno Dinossal Avador. E eu sempre gostei muito de contar história. Eu colocava os meninos pra dormir, contando história. Sempre. É natural pra mim, inventava história. Então eu passei a escrever histórias, né? Aí... E essas histórias aconteceram muito, muitas delas aconteceram aqui em Caldazinha, ó. Esse menino, no caso, seria eu. É o Zeca, o Zequinha. E tudo inspirado aqui mesmo, a roça. Eu coloquei... E digica o seu... Quem que é aqui? Esse aqui é o meu filho. Seu filho, né? Ele também é talentoso, viu? Já tá tocando. Logo ele vai estar tocando comigo também. Legal! E... Então tudo trazendo aqui uma memória, é... Tipo assim, tem a floresta, tem a coxa de retalho, tem todo esse trabalho aqui. Pra saber mais da sua vida, onde você vai estar tocando, o que você tá fazendo. É, então, gente, ó, me ajuda aí. Eu tô começando esse trabalho, é um trabalho recente, é um trabalho novo, de volta ao sertão. É um resgate mesmo da música caipira, né? Mas a gente não deixa de tocar o que o povo gosta também, que tá na hora também, nos shows, né? Pode contratar a Monica Estevam. Leva a gente pra sua pecuária, né? Pecuária, festa de pião, estamos aí, viu? Festa de pião, quem que não gosta? Bora, né, gente? Então, assim, pode colocar Monica Estevam no Instagram, já me encontra lá, já tem material lá, tem tudo, um pouquinho da minha vida lá, né? Que legal! Mas você tá começando devagarzinho o projeto, eu tô gostando, assim. Deixa eu deixar o Instagram, tanto da Monica, quanto dos meninos também aqui, né? Pro pessoal seguir, saber um pouco mais, chama ela pra tocar. Só, também tem uma roça e uma voz dessa, bom demais, né? Nossa, bom! Gente, eu tô lançando o livro novo, esse aqui já foi lançado, já foi trabalhado, está saindo, acabando de sair, para sempre o Sol e a Lua. Todos eles são custeados por lei de incentivo à cultura, sabe? Graças a Deus a gente tem esse incentivo aí. E lei realmente, ó, a gente tá aqui, né, falando de música, de comida e de leitura. São três coisas que fazem a gente viajar, no tempo, no lugar que a gente nunca esteve, né? Lembrar de pessoas, enfim, que às vezes nem estão mais aqui. E realmente, a comida, ela traz aquela, a gente prova, a gente sente o cheiro, traz aquela memória afetiva. A música, então, nem se fala. Em uma leitura, a gente descobre lugares novos, novos, sem precisar sair de casa. Realmente, né, é tudo maravilhoso. Vamos aproveitar esse cenário lindo, né, que é aqui a roça da sua família, boi passando, vaca passando, galinha, né, comendo, olha só que delícia. O barulhinho da bica, adoro quando tem bica na casa, tô ouvindo aqui o barulhinho da bica. É, tem um mojola ali, né, eles fazem. Vamos ouvir um pouquinho, eu sei que é o chora viola, e quando fala da sanfona, não é chora sanfona não, né? É toca sanfoneiro? Vai sanfoneiro. Vai sanfoneiro. Vamos ouvir um pouquinho desses instrumentos que são tão sertanejos e combinam tanto com esse cenário que a gente tá? Vamos lá pro choro da viola e pro... Vai sertanejo? Muito bem, não poderia ser diferente a qualidade desses músicos e também da Monica. Agora, Monica, você tá sentindo o cheiro? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom e já... Vamos lá, dá uma olhada. Gente, a gente vai ver aí como que ficou, eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Ela fez tanta propaganda ali que tinha um sabor especial que eu tô, olha, eu acho que eu vou repetir umas três vezes. Levar uma marmitinha, né? É, levar uma marmitinha. Mas, ó, preocupa não que vai ter mais Monica. Comidinha pronta. Comidinha não, gente. Olha aqui o panelão de Maria Isabel da Dona Genesa. Hum, o cheirinho tá bom, né, gente? Gente, eu tô sabendo que tem mais comida ali, mas a gente não vai mostrar, não. Ela fez um banquete pra gente. Obrigada, viu? E o cheiro, e eu tô querendo saber esse sabor que você falou, né? Esse temperinho especial que só ela tem em Goiás inteiro. É. Vamos lá, então? Vamos provar? Pode, Dona Genesa? Vamos lá. Uma colherzinha só que a nutricionista mandou não exagerar. Difícil, né? É. Nossa. Ó. Ó, é verdade. Ah, vai, uma colher e meia, vai, nutricionista. Ó, gente, já tá exagerando. Menina, aqui, deixa eu colocar pra você. Ó, eu quero. Esse prato aqui, você tem que ter cuidado, gente, porque ele esquenta, é bom. É, aqui, ó. Não quer mais? Esse é o da roça mesmo. Não quero nem falar mais, só comer. Muito bom. Aí colocou uma azeitoninha, né, que eu vi aqui. Arroz, ficou uns 20 minutos? Foi, mais ou menos. Uns 20 minutos. Tá muito bom, gente. E aqui a gente vai continuar comendo muito, que tem mais coisas. É agradecendo, Dona Genese, primeiro, muito obrigada por abrir sua casa, cozinhar com tanto amor pra gente. Obrigada. De nada. E as portas tá abertas, diga, se vocês quiserem vir. Minha linda, Mônica, que simpatia de menina, que pessoa, assim, agradável, que família linda que você tem. Obrigada, viu, por abrir as portas e deixar a gente fazer um pouco parte da sua história, que eu sei que isso aqui é muito importante pra você. Realmente, gente, é um lugar mágico. Aqui tem uma energia, uma coisa diferente de outro mundo. Obrigada. Obrigada a você. Sucesso. Obrigada a vocês e, claro, minha tia maravilhosa. Toda essa... Meus primos, tudo isso aqui. Tá aqui, ó. Obrigada. E a gente termina aqui, seguindo, comendo essa comida maravilhosa e, né, sentindo um pouco dessa energia, desse amor de família e ouvindo mais a Mônica. Bora, né? Caminheiro, diga pra mãe, para não se preocupar, se Deus quiser este ano, eu consiga me formar. Eu, pegando o meu diploma, vou trazer ela pra cá, mas se eu formar os luzes, tudo, vou deixar tudo e volto pra lá. Não esqueça de avisar, dona Genésia. Quando tiver festa aí na roça, me chama que eu vou, porque a comida é da senhora. Hum, espetacular, gente, tava bom demais. Mônica, querida, um beijo pra você, pros músicos também, pro Matheus e pro Angley. E obrigada, viu, por esse dia tão especial. Conhecemos uma roça que tem um significado grande pra Mônica e aquele aconchego de família, sabe? E o Agro Record de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia aí do outro lado. Um domingo abençoado e a gente volta a se encontrar no próximo, viu? Se Deus quiser, eu te espero. Tchau! 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 Tchau!